Esse vídeo está sendo gravado para te esclarecer a respeito do estado de calamidade pública recentemente reconhecido pelo Congresso Nacional a pedido do nosso Presidente da República. E basicamente, o nosso objetivo é fazer análise de duas questões fundamentais. A questão número um é, o que é, o que significa o estado de calamidade pública em termos jurídicos? E a segunda questão é a seguinte, quais são os efeitos práticos e jurídicos do recente reconhecimento de calamidade pública em todo o território nacional? E para responder especialmente a segunda questão, nós vamos contar nesse vídeo com a participação especial do Vinícius da Lazoana, do professor Vinícius da Lazoana, um grande amigo, parceiro de longa data, de várias obras jurídicas que escrevemos juntos, enfim, um especialista em direito tributário, que ninguém melhor do que ele, pelo menos entre as pessoas do meu relacionamento, para explicar a respeito dos efeitos jurídicos e práticos do reconhecimento da calamidade pública em todo o território nacional. No que diz respeito a mim, cabe então a análise da primeira questão. O que é, juridicamente, o estado de calamidade pública? Para a gente entender o que é o estado de calamidade pública, é importante que nós façamos uma análise de contexto na Constituição Federal a respeito daquilo que nós chamamos de estado de exceção constitucional. O texto da Constituição prevê três situações muito peculiares e muito específicas que acarretam o reconhecimento do estado de exceção constitucional. E essas situações são intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E por que essas três situações estão num contexto que a gente chama de estado de exceção constitucional? Porque ocorrido em alguma dessas situações, por exemplo, a Constituição não pode ser alterada, não se pode votar nenhuma proposta de mena à Constituição durante a intervenção federal, estado de defesa e nem estado de sítio. E também porque durante essas três circunstâncias entram em cena dois órgãos específicos previstos na Constituição Federal, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Tanto um quanto o outro, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, só funcionam, só entram em funcionamento nas peculiares situações de exceção constitucional. A intervenção federal, nós todos conhecemos da história recente da nossa República. Em 2017, como todos nós sabemos, a União Federal decretou a intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Essa decretação foi feita pela Presidência da República, mas com autorização, com a chancela do Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, que deliberou através dos representantes do povo, deputadas e deputados federais, e do Senado Federal, que deliberou através dos representantes dos estados, senadoras e senadores da República. O Estado de Defesa, ele está previsto no antigo 136 da Constituição e ele é cabível nos seguintes casos. Grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções da natureza. E além disso, além dessas duas hipóteses de cabimento, o Estado de Defesa tem o seguinte objetivo. Preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. E durante a ocorrência de Estado de Defesa, podem, inclusive, ser suspensos alguns direitos fundamentais de nós, cidadãs e cidadãos. E esses direitos são os seguintes. Direito de reunião, direito ao sigilo de correspondência e direito ao sigilo de comunicação telefônica. Além disso, durante o Estado de Defesa, a própria Constituição autoriza o uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. E a terceira das situações de exceção constitucional é o Estado de Sítio. E o Estado de Sítio é cabível nas seguintes circunstâncias, de acordo com o artigo 137 da Constituição Federal. Então, perceba que a comoção tem que ser grave, tem que ter repercussão nacional e, acima de tudo, o pressuposto fundamental é que tenha havido ineficácia da anterior decretação de Estado de Defesa. E no que diz respeito a restrições e direitos fundamentais, a lista de restrições aumenta consideravelmente durante o Estado de Sítio, quando a gente compara com a lista de apenas três direitos, quatro direitos suspensos, passíveis de suspensão, durante o Estado de Defesa. De acordo com o artigo 139 da Constituição, é possível a suspensão dos seguintes direitos fundamentais. Nós fizemos esse tour pela Intervenção Federal, pelo Estado de Defesa e pelo Estado de Sítio, como circunstâncias típicas do Estado de Sessão Constitucional, para te mostrar, basicamente, que a calamidade pública que nós vivemos nesse momento, recentemente reconhecida pelo Congresso Nacional, não quer dizer intervenção federal, não quer dizer que estamos em Estado de Defesa e também não significa que nós estamos em Estado de Sítio. Nós estamos, juridicamente, num Estado de Calamidade Pública, decretado com base em dois dispositivos infraconstitucionais. O artigo 2º do Decreto 7.257, de 2010, que traz o conceito legal de calamidade pública, nos seguintes termos. Para os efeitos deste decreto, considera-se Estado de Calamidade Pública, situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público doente atingido. E o segundo artigo infraconstitucional que diz respeito à calamidade pública é o artigo 65 da Lei Complementar 101, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o reconhecimento de calamidade pública tem que ser feito pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacional, no âmbito da União, as Assembleias Legislativas, no âmbito dos Estados, no âmbito, evidentemente, dos municípios. E foi exatamente o que aconteceu no âmbito da União Federal nos últimos dias. O Presidente da República encaminhou a mensagem 63 ao Congresso Nacional solicitando o reconhecimento da calamidade pública. Isso ocorreu no dia 18 de março de 2020. No mesmo dia, ao final do dia, a Câmara dos Deputados aprova esse pedido e encaminha para a deliberação do Senado. E ontem, no dia 20 de março de 2020, o Senado, então, aprova, também em tempo recorde, o pedido de... a mensagem do Presidente da República pedindo o reconhecimento do Estado de calamidade pública. Passo, então, ao Vinícius para que analise as consequências jurídicas do reconhecimento da calamidade pública. O primeiro grande efeito jurídico é o seguinte. O governo, isso seja em âmbito federal, estadual, ou distrito federal, ou municipal, trabalha anualmente com um orçamento. Esse orçamento é fixado e definido por uma lei própria, uma lei específica, a lei orçamentária. Esta lei fixa despesas e prevê receitas. Então, nós podemos pensar, por exemplo, fazer uma comparação, que você é uma pessoa bastante organizada nas suas finanças pessoais, familiares, e, portanto, você faz um orçamento anual. E, nesse orçamento, você fixa qual é o limite máximo de despesas que pretende ter naquele ano. Porém, por um infortúnio da vida, esperamos que isso não aconteça com ninguém de vocês, você acaba ficando enfermo. O que é que, muito provavelmente, se fará necessário? Um aumento na despesa prevista para fazer frente à doença que, infelizmente, bateu a porta. Guardar essas proporções é isso que nós estamos vivendo no país. O governo havia fixado um teto de despesas que pretendia realizar neste ano de 2020. Dada a chegada do coronavírus, um aumento na despesa se fez necessário, porque novas ações se mostraram relevantes para combater o vírus. Portanto, o governo precisa aumentar o gasto, aumentar a despesa que, inicialmente, havia previsto. Portanto, o que significa? Ele não vai cumprir a meta fiscal fixada no orçamento. Não vai atingir o resultado fiscal que fora previsto. Pois bem, o artigo 65, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei extremamente importante, embora difícil e complexa, mas muito sofisticada, muito técnica. O artigo 65, inciso 2, autoriza que o governo deixe de cumprir a meta fiscal, ou as metas fiscais, caso decretada a calamidade pública. O que diz o artigo? Que o governo fica dispensado de cumprir o resultado fiscal. Fica, portanto, autorizado a descumprir a meta fiscal. Em uma palavra, para que você entenda bem, decretada a calamidade pública, o governo pode gastar mais do que inicialmente previsto. Então, essa é a primeira grande consequência e, sem dúvida, é a finalidade prevista pelo governo federal ao solicitar ao Congresso o reconhecimento desse estado de calamidade pública. Nós podemos, pelo menos em tese, tratar de uma outra consequência tributária do nosso atual estado de calamidade pública. A Reconstituição Federal, no artigo 148, inciso 1, autoriza a instituição, a criação de um tributo chamado empréstimo compulsório, caso reconhecida a calamidade pública. Algumas pessoas talvez se lembrem que nós tivemos há alguns anos no país um empréstimo compulsório sobre combustível, se tivesse assim chamado. E, como reconhecimento da calamidade pública, é possível, pelo menos em tese, que o governo crie mais uma vez esse tributo. Essa possibilidade existe e é um reflexo tributário da calamidade pública. Uma outra consequência, e essa eu gostaria de dar muita ênfase, porque estima-se que 4 milhões e 900 mil empresários serão beneficiados por ela. Sobretudo, microempresários e pequenos empresários. Ou seja, os micro e pequenos empresários que tenham aderido ao chamado simples nacional. O simples nacional nada mais é do que um regime diferenciado de recolhimento tributário. As microempresas são aquelas cuja receita anual não supera 360 mil reais. As empresas de pequeno porte, aquelas cuja receita vai de 360 mil reais, ou um centavo a mais do que isso, até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Que medida o governo federal adotou em relação a essas empresas? Algo que nós chamamos de diferimento no direito tributário. Nada mais é do que um adiamento, uma prorrogação do pagamento. Então, como é que ficou? O simples é pautado em períodos de apuração. Ou seja, intervalos nos quais se calcula o tributo devido com base, em termos simples, no faturamento da empresa. O período de apuração que venceria no dia 20 de abril ficou prorrogado, ficou diferido para 20 de outubro. O período de apuração que venceria dia 20 de maio para 20 de novembro. O período que venceria dia 22 de junho para o dia 21 de dezembro. Então, essa medida é um adiamento no vencimento das obrigações tributárias dos simples. Mas atenção, isso somente alcança os tributos federais inclusos no simples, que são imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o grupo líquido, IPI, PIS, COFINS e contribuição previdenciária patronal. Sei que há muitas outras questões a serem tratadas. Então, eu te convido a me seguir no Instagram, Vinicius.dalazoana, e me perguntar tudo o que você quiser a respeito dos impactos, dos reflexos tributários do coronavírus e do estado de calamidade pública. Será um prazer compartilhar com vocês algumas das informações mais relevantes. Fabrício, a bola está com você de novo. Um forte abraço. O Vinicius também mencionou a possibilidade teórica da instituição de um tributo chamado empréstimo compulsório. É bom que nós tenhamos essa questão no nosso radar, porque realmente é uma das questões importantes. Afinal de contas, o gasto público será muitíssimo maior que o previsto e pode ser que nós encaremos a necessidade da criação de empréstimos compulsórios. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo a você. Nos vemos em breve. Um forte abraço.